Olá amigos, hoje eu estou em Goiânia depois de cinco meses viajando pelas praias do Nordeste. Aí eu estava aqui pelo Parque Vaca Brava e vi essas duas criaturas interessantes aqui e resolvi deitar aqui. Nem pedi licença. Agora eu quero fazer umas perguntas. Como é seu nome? Meu nome é Igor. Igor, você mora onde? Eu moro aqui mesmo em Goiânia, no setor Santa Rita. Você gosta dessa cidade? Eu gosto, bastante. E você criaturinha, seu nome? Meu nome é Tamires e eu também moro aqui em Goiânia. Tamires, me conta o segredo. O que tem para fazer aqui em Goiânia? Why? Depende do que você quer fazer aqui em Goiânia. O que pessoas da idade de vocês fazem aqui em Goiânia? Você pode fazer um pouco de cada coisa aqui em Goiânia. Por exemplo, se você quer um dia sair do trabalho e ficar tranquilo, tem muitos parques legais para você ficar tranquilo. Tem vaca brava, tem areião, tem o ar das rosas, tem um monte, né? Tem o Parque São Goiânia. Tem muito lugar, né? Dois. E a noitada, como é que é? A noitada e também vai depender. Se você quiser a noitada... Da faixa etária e de idade, né? Não, depende da sua vibe. No momento tem idade não. Tem não, né? Por exemplo, se quiser ficar a noite inteira muito doido... Nossa! Mas eu estou velho demais para ficar doido, cara. Não, não tem idade para ficar doido, não. Aí tem umas voadas legais aqui em Goiânia. Hum. Agora você quer passar a noite assim, tomando uma cervejinha, ouvindo um show, tem muitos pubs legais aqui em Goiânia também. Agora eu vou fazer uma pergunta difícil. Talvez não. Você é birido ou birido? Eu sou menino. Birido. Birido? E você? Eu não sei. Não estou a dúvida. Gente, então é isso aí. Tirando a brincadeira para lá, são dois jovens. Pode levantar, vem cá. São dois jovens, diferentes um pouquinho do tradicional. Nesse aqui usa uma coleira de boi no focinho. O cabelo do birubiro. Essa aqui tem um jeitão assim de... Calgão, aquelas meninas que gostam de andar a cavalo. Mas Goiânia é isso aí, pessoal. Por isso, eu viajo o Brasil inteiro, mas sempre volto para Goiânia. Agora, ultimamente, vocês que nos acompanham sabem que a gente passou cinco meses. Nós passamos cinco meses mostrando toda a costa do sul da Bahia até Porto Seguro. Abrolhos, Corumbau, Comuruxatiba. Todos aqueles lugares maravilhosos. Caravelas, mergulhando, vendo baleia, pegando tubarão. E sempre a gente retorna para Goiânia. Agora, em março, nós vamos sair para a tripla fronteira. Nós vamos para Paraguai, Argentina e Foz do Iguaçu. E mais no fim do ano, nós vamos para a Amazônia. Vamos para lá? Uai, bora! Só que lá tem cobra de 10 metros. Mas a gente monta nelas e... Monta! Tem medo, não? Você não tem medo de cobra, não? Não, não. Eu não tenho medo de cobra. Ela também não tem, então vamos levá-los. Olha, quero pedir a vocês dois que se inscrevam no nosso canal. Nosso canal se chama As Aventuras de Vlad. Nós estamos no YouTube e no Facebook, como Valdemir Silva Vlad. Eu sou explorador, especialista em sobrevivência primitiva na selva. e sou naturalista. E eu não estou em busca de fama. Eu estou mostrando o Brasil para os brasileiros. Eu estou pedindo que os brasileiros viajem para dentro do Brasil antes de viajar para o exterior. Primeiro você deve conhecer o seu país, para depois você ir conhecer um país lá fora. O que vocês acham dessa ideia? Não, a gente vê isso aqui em Goiás mesmo, né? A gente às vezes conhece o litoral, não conhece o próprio Goiás, a do interior... Não conhece nem sua cidade, né? Quem dirá? Grinópolis, Goiás Velho... Então, Goiás tem lugares maravilhosos. Então é isso aí, pessoal. Junto com essas duas figuras aqui, nós esperamos vocês até... Com a mãozinha assim, ó... Até o próximo destino, que será o Goiás! Tchau, tchau, tchau!